Na resenha do Clube do Dorama VIP de hoje, vamos falar de loucos um pelo outro? Anian, anian! Alô pessoal, astro, bom com vocês! Meu nome é Mano Gerino e hoje eu trago pra vocês a resenha do Dorama Loucos um pelo outro. Esse foi o drama escolhido pelos membros do canal para maio de 2022. E bora deixando essa curtida pra começar o vídeo, que a gente já vai começar filha, então curte aí, tá bom? Obrigada! E bora lá! Loucos um pelo outro é um dorama coreano de 2021, original da Netflix em parceria com a da ONCACAUTV. 13 episódios de 35 minutos cada, eu acho que é a duração mais diferentona que eu já vi na minha vida. É uma comédia romântica e também é um drama e ele realmente consegue ser as duas coisas, que pode é pode, né? Estrelando a atriz, o Yeon-seo, que já fez Odisseia Coreana, aqui no canal tem resenha, vou deixar aqui em cima no card. E o ator Jong-gu de Reply em 1994. E loucos um pelo outro vai contar a história da Lee Min-kyo e do No-yeo. Dois estranhos que, por obra do destino, começam a se encontrar em tudo quanto é lugar. Mas é tudo quanto é lugar mesmo. Ali no bairro, na loja de conveniência, no parquinho, na cafeteria, até na sala de espera do médico. Até, na verdade, no prédio residencial. E assim, qualquer um eu acho que começaria a surtar, né? Essa mulher parece que tá me perseguindo. Este homem deve ser um stalker. Se isso tiraria qualquer pessoa do prumo, imagina uma pessoa que tá sofrendo de transtornos da mente. Sim, a sala de espera do médico era a sala de espera do psiquiatra. Atualmente, os dois estão fazendo tratamento por conta de alguns acontecimentos aí do passado deles. Alguns acontecimentos bastante traumatizantes. Em uma batida policial liderada pelo No-yeo e que não tinha a aprovação dos seus superiores, ele viu o melhor amigo dele sendo agredido, ficando muito ferido, ficando próximo da morte. Por isso que ele se culpa. E por isso que ele culpa, principalmente, as pessoas que ele tava tentando prender e não conseguiu. Porque ainda tem esse agravante. E por conta disso, ele desenvolveu um transtorno que o impede de controlar a sua raiva. Ele explode a qualquer momento e com qualquer pessoa. Como é que um policial vai trabalhar assim? Não vai. Ele é afastado do seu cargo, o que faz a raiva dele aumentar ainda mais. Sem contar que o chefe do departamento vive culpando pelo estado que o amigo ficou. E depois disso, a esposa dele o abandonou. Afinal de contas, ela não é obrigada a ficar com um louco que nem consegue trabalhar. Mais um problema pro No-yeo. Em um dia comum de trabalho, a Min-kyo recebeu uma visita indesejada. Uma mulher chegou no seu departamento fazendo o maior escândalo. Acusando-a de estar se relacionando, de ser amante do marido dela. E segundo essa suposta esposa, era claro que a Min-kyo tava fazendo isso de propósito para ser sustentada. Porque afinal de contas, aquele esposo dela era um qualquer, não tinha nada. Ela que era rica e ela já sustentava ele. E agora ele tinha arranjado uma amante para ser sustentada também. Algo assim tiraria muita gente do eixo. Você descobrir que tá sendo feita de otária por uma pessoa que dizia te amar. E a suposta esposa não era suposta não. Era real. Só que quando a Min-kyo termina o relacionamento com ele, tudo muda, tudo piora. Em três segundos, aquele namorado bacana se transforma num narcisista, agressor. Um homem chantagista que a tortura psicologicamente e a agride fisicamente. Ela é empurrada, tem o cabelo puxado, leva socos, leva chutes. E ela se culpa. Ela não confia mais nela mesma. Claramente ela é uma pessoa que não sabe fazer boas escolhas. Porque se foi ela que escolheu ficar com um crápula desses, claramente que ela não é uma pessoa confiável. Claramente que ela vai continuar cavando a própria cova. Ela desenvolve um transtorno obsessivo. Ela tem que checar várias vezes o que ela faz, porque ela não acredita nela. Além do que ela também não acredita mais em nenhuma pessoa. Não confia em ninguém pra nada. Ela vive sozinha, isolada, com pensamentos constantes de perseguição. O interessante desse drama é que ele poderia contar essa mesma história de uma forma séria. De uma forma até trágica. Mas ele escolheu contar isso como uma comédia. Alguns acessos de raiva do Wiyo a alguns surtos de perseguição da Min Kyu no começo da história são colocados como uma situação cômica. E de fato, às vezes é. Às vezes os transtornos fazem com que a gente confunda algumas coisas. Ou se irrite com algumas coisas. E quando a gente percebe que era só um mal entendido, a gente até ri da situação. Porque mesmo quando a gente tá nos piores momentos, de vez em quando vem um bom humor. Vem uma risadinha. Porque a vida de uma pessoa que tá em tratamento, não é apenas aquele um ponto que faz ela perder o controle. A pessoa ainda é uma pessoa completa. Mesmo que ela esteja desregulada. A gente vai ver nessa história como os dois começam a se relacionar. E eles vão passar de vizinhos que não se suportam a pessoas que começam a se apoiar. Quando eles descobrem a fraqueza um do outro, o transtorno um do outro, a história um do outro. Eles percebem no outro alguém que possa entendê-los. Não uma pessoa que saiba exatamente pelo que eles estão passando. Porque só a própria pessoa sabe exatamente pelo que ela passa. Mas eles veem no outro alguém que vai ter uma ideia. Uma ideia real e sincera. E principalmente apoio. Os dois começam a ser amigos e realmente se ajudar. Isso vai ajudando o Yoh a perceber que ele pode voltar a ser um policial. Porque ele é um homem bom. Que realmente ajuda as pessoas. E não apenas um cara violento que só sabe agredir. Isso vai mostrando pra Min-Q que ela não é uma pessoa que faz más escolhas. E também mostra que não é todo mundo que é ruim nesse mundo. Ela percebe que existem pessoas más e pessoas boas. Que a gente pode confiar desconfiando. A gente pode se permitir, mas colocando o pé atrás. A gente não precisa se isolar completamente. Já falei aqui algumas das minhas impressões sem o spoiler, né? Então pra gente falar um pouco mais. Agora não dá aqui pra eu falar tudo que eu pensei assistindo esse dorama, né? Porque é muita coisa. Por mais que seja um dorama com poucos episódios. Eu gosto demais como esse roteiro foi escrito. Pra começar, é isso que eu acabei de falar. Poucos episódios. Mas uma história bem desenvolvida. Eu não sinto que ficou nada em aberto. A história é muito focada nos dois? É. Tem poucos coadjuvantes principais, né? A maioria dos personagens ali é bem menor do que os personagens principais? Sim. Mas é bem melhor isso do que uma história que tem personagens principais. Tem personagens coadjuvantes que são de suma importância. Mas a gente não sabe nada dos coadjuvantes. Ainda fica a história só voltada nos principais. E mesmo assim, a gente vê ainda algumas, algumas boas, vai. Cenas que estão ali sem nenhum dos dois principais estarem presentes. Por exemplo, quando as três fofoqueiras demais vão lá afrontar aquela sogra safada porque tava ameaçando, tava chantageando a Min-kyo. Ou quando junta as três fofoqueiras demais, o Sang-kyo e a Su-kyo e os cinco tão lá tentando rastrear quem que escreveu aquele post malicioso jogando aí no mundo um monte de ódio contra Min-kyo. Eu gosto do jeito leve como ele apresenta os transtornos no começo da história. E depois os transtornos vão sendo apresentados pra gente de uma forma mais séria e mais profunda. Conforme a gente vai conhecendo esses personagens. Mas as partes leves não somem. A parte mais séria, ela é só adicionada na história. Mas ela não substitui a parte leve e engraçada do Dorama quando ele fala dos transtornos. Eu senti que a história do transtorno do Ui-oh foi menos contada do que a história do transtorno da Min-kyo. Mas eu acho que é porque o transtorno do Ui-oh é menos frequente do que o transtorno da Min-kyo. O transtorno dele, ali na história dele, tá muito ligado com o trabalho. Já o transtorno da Min-kyo é o que mais move a história porque infelizmente é o mais constante. É o mais comum. Infelizmente, agora mesmo, lá fora tá acontecendo isso com alguma de nós. A misoginia é um fato no mundo. Em cada cultura, ela se mostra de uma forma. Mas ela é sempre violenta. Ela sempre tá tentando nos diminuir, nos exterminar. Mulheres ainda nascem e ainda vão nascer com um alvo no peito em um mundo que cria homens pra serem tudo, pra poderem tudo, pra terem tudo. E quanto mais poderoso, melhor. E quanto mais assustador, melhor. Quantos namorados da Min-kyo a gente não conhece? Quantos... Ah! Deu o golpe da barriga. Ah! Só engravidou pra segurar o marido. Aquela ali destruidora de lares. A culpa é sempre colocada na gente. Quando uma de nós é agredida... Ah! Mas tem que ouvir os dois lados, né? Ah! Mas a gente nunca sabe os motivos de alguém. Ah! Ele bateu nela? Mas o que ela fez pra ele? É, mas tinha que tá na rua essa hora? É, mas também, né? Vestida assim? Dá nisso. Não pode se vestir assim. De quem é a responsabilidade nossa? De nós, mulheres, que saímos vestidas assim, falando assim, sendo assim, agindo assim? O que é assim? A gente não pode ser quem a gente é. Ninguém tem direito algum, tem permissão alguma de ser violento contra a gente por qualquer motivo. Sabe de quem é a responsabilidade? Nossa sociedade. Nós, pessoas que estamos ao redor desses homens. Porque esses homens, esses agressores, eles não são pessoas isoladas. Eles têm família, eles têm amigos, eles trabalham com alguém. A responsabilidade é de quem tá ao redor e passa pano. E não freia, e não proíbe, e não corta fora. Uma mãe, como a gente viu aqui no Dorama, que sabe que seu filho é um agressor, mas culpa a vítima. Quer dizer, seu filho é um monstro, mas a vítima apanhou pra ganhar dinheiro. Advogados que, por conta de dinheiro, decidem defender agressor. Ah, Manu, mas aí é o trabalho do advogado e todo mundo, né? Tem que trabalhar. Além do que todo mundo tem direito a ser defendido. Sim, mas sim e não, né? Se o escritório de advocacia é daquele advogado, ele pode escolher os casos que ele pega. A lei diz que a pessoa tem o direito de ser defendida. A lei não te obriga a ser você se envolvendo naquilo. Mas se é aí um caso igual, o do Dorama, que aquela senhora, ela não era advogada dona da empresa, né? Ela era ali apenas uma funcionária. Bom, que ela podia agir ali de uma forma extremamente profissional e fria, né? Fazer só o mínimo necessário pra fazer o trabalho dela e pronto. Mas era meio claro ali, pelo jeito como ela falava, como ela agia, que ela estava super se dedicando. Mas ainda tinha coragem de falar que a agressão, ok, mas o vídeo constitui crime sexual. Aí é um pouco mais difícil. Como assim a agressão é ok? Como assim a gente tem redatores que podem escrever uma carta de desculpas? O agressor não consegue nem escrever uma carta de desculpas? E a senhora vai mesmo oferecer, como se fosse um serviço, assim, normal, como se fosse trocar o pneu de um carro. Vocês repararam que ela só se tocou quando ele não estava ouvindo nada do que ela estava falando, levantou, a destratou e a deixou falando sozinha, como se o trabalho dela fosse lixo? Foi aí que ela fez uma carinha de espantada? Mas ela também achou o quê? Ela realmente achou que ele ia tratar ela de alguma outra forma? Isso também é um ótimo alerta pra quê? Tem mulheres que elas acham que elas são especiais pro agressor, que o agressor vai agredir a Joana. Mas elas não, elas nunca serão agredidas por aquele bom homem. Se ele fez com aquela lá, ele vai fazer com você, é assim que foi interessante. A única coisa que eu não gosto é que colocaram só mulheres pra apoiar esse homem dentro da história. Meio que pode reforçar aquela ideia tosca de que os machos ruins existem porque as mulheres permitem, sabe? A culpa é da mãe, a culpa é de quem cria. Mas ainda assim, dos males o menor, né? Eu ainda acho que foi mais válido, tem que dar mais crédito pro fato que colocaram naquela mãe, quem é mãe, quem é filho, quem é irmão, quem é amigo, quem é qualquer coisa desses agressores que o povo trata como se fossem uns alecrinhos dourados e eles são só monstros doentios. A história também mostra pra gente que limitar uma pessoa ao transtorno dela é agressivo e é errado. E a gente vê que, infelizmente, na história, é o Huyo que faz isso com a Min Kion. Quantas vezes ela não teve que falar que ela viu o traficante, que aquela casa era estranha, que tinha um cheiro ruim lá dentro, até ele se tocar que ela realmente tinha visto tudo aquilo. Isso é um saco. Não é o tempo todo que a pessoa que tem um episódio tá dentro do episódio. Pode até existir uma questão com a pessoa, mas se ela tá em tratamento, se ela tá melhorando, se ela tá buscando, a pessoa não tem que ser invalidada e desacreditada em tudo que ela faz, em tudo que ela fala, como se tudo fosse um grande problema da imaginação dela. Até porque existem inúmeros transtornos que nem são assim, que nem fazem a pessoa criar algo na cabeça dela e acreditar naquele algo. A gente precisa escutar quem tá do nosso lado, se envolver com a realidade daquela pessoa, confiar naquela pessoa, porque aí sim a gente vai ter um senso de julgamento um pouco melhor. Porque ainda assim, vão haver desentendimentos? Vão. Ainda assim, às vezes, vai ser mesmo coisa da cabeça da pessoa? Vai. Mas não é sempre, né, gente? E tá aí um negócio que acaba com o nosso psicológico. Quando a gente sabe que a gente tá bem, quando a gente sabe que a gente tá reagindo como qualquer outra pessoa reagiria, mas as pessoas vêm perguntar pra gente se a gente tá bem. Tu não pode ficar bravo, tu não pode chorar, tu não pode nada que todo mundo faz e que todo mundo faria naquela situação, porque no seu caso é porque você não tá bem. As duas melhores cenas desse dorama pra mim aconteceram quase que no mesmo episódio, acho eu. Que é lá no fim da história. Primeiro, a cena do Wyo falando com a ex-esposa dele. Quando ele fala pra ela que uma pessoa, quando ela é realmente feliz, ela não sai provocando a outra só pra se sentir tranquila. Porque claramente ela tá indo ali falar com ele daquele jeito, porque ela tem a necessidade de parecer maior, de parecer melhor. Ela tem a necessidade de ver ele mal pra achar que ela realmente fez a melhor escolha, abandonando o cara no pior momento dele. E gosto também daquela cena maravilhosa que as três fofoqueiras demais estão voltando pra casa junto com a Min-Kyu. E aí a Min-Kyu fala na cara delas que uma é uma bela de uma intrometida compulsiva, crônica, crônica, a outra é hater profissional e a última é alcoólatra. E eu gosto dessas duas cenas porque às vezes, muitas vezes, é exatamente isso. Muitas vezes a gente vê pessoas que claramente não estão bem, claramente não são felizes, mas elas se acreditam felizes. E elas usam daquilo pra fazer o mal pra outras pessoas, principalmente pra pessoas que sabem de seus transtornos, que estão num momento de vulnerabilidade, que estão tentando melhorar. E isso é fácil acontecer porque alguns comportamentos que a gente sabe que não deveriam ser considerados normais, a sociedade aplaude. Vocês já repararam que é muito comum a gente falar de mulher narcisista, mas não é muito comum a gente falar de homem narcisista? Será que é mesmo porque o narcisismo só dá em mulher? Ou será que é porque existem homens narcisistas que nunca nem vão saber que são narcisistas porque a sociedade apoia o comportamento? Pensa no ambiente de trabalho. A mulher narcisista no ambiente de trabalho é o quê? Fria, calculista, grossa, agressiva, só quer aparecer, fala gritando, é intransigente. O homem narcisista no ambiente de trabalho é o quê? CEO, gerente, diretor. Porque no mundo corporativo é isso. Porque a gente tem que matar um leão a cada dia. E por enquanto é só porque esse vídeo tá enorme, eu já falei mais que o Homem da Cobra. A nota desse dorama é 10. Leve, mas profundo. Rápido, mas não corrido. Personagens cativantes, uma história interessante, que representa muito bem quem são as pessoas com transtorno. As pessoas com transtorno são pessoas simples, comuns e normais, como todas as pessoas são. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo com um amiguinho. E é claro, se inscreva no canal. Agora aqui do lado eu vou deixar pra você todos os vídeos do Clube do Dorama. Clica lá, vê o que a gente já resenhou. E eu te vejo nos próximos vídeos. Nádia não é pai, ó!